Mas quantos maravilhosos seriam bolachas? Salve Nintendistas! Como é que vocês estão meus amigos? Tudo beleza? Bom pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo pra vocês E finalmente estou trazendo aqui pra vocês Princess Peach Showtime Pessoal, vamos trazer aqui a demo pra vocês pra gente conferir a demo que ainda não saiu o jogo Nós estamos gravando aqui no dia 10 de março de 2024 Mas vamos trazer o jogo também pra vocês, beleza meus amigos? Vamos lá então, dar um ok aqui, deixa eu dar um ok na minha conta E vambora! Eu queria começar a gravar desde o menu do Nintendo Switch pra vocês verem como é que é, né? A tela de carregamento e tal, olha que bonitinho, ó É uma cortina de teatro Já gostei! Vamos que vamos! Ó! Ah, é o filminho lá, né? Fiquei ver lá pra receber o convite, não vai, ó Ó os Toad Lembrando que tá em português, hein galera? Ah lá, ó Teatro Esplendor Descobre um mundo de aventuras, sonhos e mistérios Isso aí é o Gorp, né? Isso aí é o Gorp É Gorp Ó, que bonito Uau Uau Nossa Ai, que bonitinho Os amiguinhos uvas aí, né? E aqui estamos, galera Finalmente chegamos, Princesa Pit Vou comprar os ingressos, não demoro Eu aviso quando conseguirem Enquanto isso, que tal dar uma passeada pelo teatro? Bem-vindos ao Teatro Esplendor Oba! E vocês? O Esplendor dos atores novatos é evidente O quê? Por que eu não posso descer? Sinto muito Não é permitido passar por aqui Gente, que amor Não sei qual espetáculo eu escolher Você Fala comigo O espetáculo da espadachinha está prestes a começar Agradecemos a sua paciência Que emoção Não mal posso esperar Gente, que legal Está em português Eu sou a Pit Que legal Será que vai dar para jogar como o Cowgirl? Queria tanto jogar como o Cowgirl A Esplendista É a Pit Beto Carreira, galera Pit Betina Carreira, né? Essa vai ser o máximo Lá, lá Onde fica a loja? É por aqui Olha lá, o amigo está falando ali Coisas O que ele está falando? Deixa eu ver A Esplendista desse espetáculo é brilhante Seu esplendor é deslumbrante Os Esplendistas São os astros dos espetáculos Iluminam qualquer palco com sua presença De fato Ainda não abriu? Você, tem qual com você? Estamos aqui para assistir aos espetáculos Mas o sonho de todo ribaltino É um dia ser artista Com certeza Precisa, Pit Estou com os ingressos E aí? Cadê ele? Está aqui? É você, né? Aqui está o seu ingresso O teatro está lotado Os espetáculos devem ser fantásticos De fato devem ser, né? O espetáculo está prestes a começar É hora de irmos para nossos lugares Sim, sim Ó São os uva-parsas Misericórdia, mano Quem que escolhe atacar um teatro, né? Temos um anúncio para nosso querido público O espetáculo de hoje Ó Será assombroso Estranho que é o protagonista Eu mesma, Ruby Não li o resto, pessoal Perdoa Não, a coroa O estúdio ficou preso Com a coroa E Pro lado de fora Misericórdia Tá bom, né? Princess Peach Showtime Demo Que coisa maravilhosa Ai, como eu estava ansioso para isso Ah 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 Tadinha Ah, quer saber o que está acontecendo Bom, os sujeitos mascarados Estão causando desordem em nossos espetáculos Assim não podemos dar continuidade A nossa programação Não sei o que fazer O show deve continuar Então você vem para exigir alguns espetáculos Mas agora está tendo que lidar com essa desordem Desordem Preciso dar um jeito nessa situação Mas acho que não consigo fazer isso sozinha Eu ficaria eternamente grata Se você pudesse nos ajudar O que você acha? Ah Mesmo? Você faria isso por nós? Sim Ah Muitíssimo obrigada De coração Estela Meu nome é Estela Sou a fada do Esplendor E tomo conta deste teatro E você é a Peach? Adorei o seu nome Com o poder do Esplendor Conseguiremos recuperar o controle do teatro O show tem que continuar É claro que eles iam usar essa frase uma hora ou outra, né? Os sujeitos mascarados que mencionei Estavam na peça do espadachim Vamos começar por lá Então galera A gente tem que ir pela primeira Então Bom, pelo menos nesse começo aqui É Já é setado Anteriormente Quais peças A gente vai entrar, né? Então primeiro vai ser O castelo E os espinhos Certo Então por enquanto Não podemos jogar com a Peach Beto Carreiro Que é uma pena Mas a espadachim também é legal, né? Eu achei fantástico Aquela florzinha no chapéu É o charme, né, cara? Bora! Cheguei! Ah Essa é a história da espadachim Mas há algo estranho no ar Hã? Ai, não Não Ui, ui Ui Tem alguém ferido Será que os mascarados são responsáveis por isso? Ah Já sei Ajuda ele aí, irmãos Ô moço Tenho uma ideia Vamos usar o poder do esplendor O poder do cabelo preso Agora com Ah tá Porque ela tem uma fita Uma fita mágica agora, né? Agora com esta fita Você pode usar o poder do esplendor, Peach Vai, Peach Manda bala Tente usar o esplendor para ajudar este ribaltino Ribaltino é o nome do povo Uva Verde aí? Ah Tom Alegria! Passei a fita nele e ele ficou feliz, galera Ah, mas isso é muito melhor Nariz Um dos poderes do esplendor é transmitir energia E fazer tudo resplandecer Agora faz sentido Peach, com sua ajuda poderemos restaurar a normalidade usando o esplendor Let's go! Nossa! Olha o cenário da peça Parece que esta área voltou ao normal Melhor conferirmos se está tudo bem no castelo A música, a música, a música Pois é, eles apareceram do nada e atacaram O que é isso novinho em folha? Você, você não fala nada? Posso entrar aqui? Não posso, pessoal Ai não, ai não Uva, parças Olha São os vilões mascarados Pelo jeito Deixa eu ler Eu vou atacar o C, mano Vou supor a maldade Eu sabia que esses caras não tem a menor chance contra o poder do esplendor Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Eu taco os fedidos Obrigado De nada Ah, o A pula Toma Sim, tem meu poder Posso dar bondadas? Não posso, né? Não Amigo Você está salvo Ó Aqui, vi um atalho até o castelo Ué, onde foi parar? Uva, parças Malditas Ó, galera Vamos lá Desabrochar todas as flores Vamos ver o que acontece, ó Deve ter segredos malignos Ó, as flores são holofotes, galera Que amor Oba Agora podemos continuar Podemos Nice Vai, Peach Vamos Isto é uma esplendorita Serve como prova de seus esforços e suas conquistas Ela contém uma energia resplandecente Colete todas que puder Ah, então essas são os colecionáveis do jogo Esplendoritas Hum Legal Ó Daqui conseguimos ver bem o castelo Estamos Meu Deus O que? De onde vieram todos esses espinhos? Ah, não, galera O rei está no castelo Temos que ajudar o rei Quem me dera ser mais forte Te dei o poder do esplendor, vai Meteu a faca no espinho, galera Que amor Me sinto invencível Posso ir aqui? Não posso Tome Amigo Você é um amigo Nossa, que medo Obrigado pela ajuda Quem quer mais? Quem quer mais? Deixa eu vir aqui, pessoal O que será que está acontecendo no castelo? Será que... Ah, que uma esplendorita Não Vocês estão me machucando O que tem aqui? Tem um amigo de chapéu Estou com saudade das flores Flores? Eu lhe darei flores Se é flores que queres Se é flores que terás Moedinhas, moedinhas, moedinhas Quero moedinhas Não Me dá moeda Não, vou perder a moeda Vou perder a moeda, galera Perguei Pronto, meu filho Pronto Aqui tuas flores Aqui Aqui tuas flores Vai 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 Ah, ali em cima Mas é uma porcaria mesmo Aê Ganhei um lacinho Que lindo Tudo flores de novo O que esse lacinho faz, pessoal? Não sei Não tenho a mínima ideia Será que faz eu virar a espadachim? Hum Ó, meu lacinho Não ajuda em nada Aqui, né? Que falta nos faz a espadachim? Ó Ah, não Vai, meu filho Usa tua espada aí Estou bloqueando o caminho Para o castelo Precisamos levar Desses espinhos Vai, meu filho Corte Corte Tramontino Pera Mas o que que tem aqui? Aqui tem um amigo Estes espinhos vão ser um problema Pois é, cara Vão ser um problema Vamos seguir Ó Este é o esplendor Da espadachim, Pitch Acredito que juntas Podemos usar este poder Meu Deus Meu Deus, galera Vai acontecer Ai, meu Deus Vai, Pitch Vai, Pitch Vai, 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 vai Misericórdia Eu vou virar a espadachim, galera Nossa Olha o style Estilo Cara, este aqui já é um dos melhores jogos do Switch Nem zerei, nem terminei nada Estou jogando na demo só Mas já é um dos melhores Pitch espadachim Maravilhoso É, espadachim Será que você é? Será? Então ela é Parei, parei Nossa, mas eu sou muito forte Olha aqui Toma Você não está com nada aí Eu vou a parça Não é possível É possível Vencemos Outra destreza Um verdadeiro espetáculo Caraca, eu perdi uma esplendorita Não Galera, perdi a esplendorita O que eu faço agora? Como é que eu faço? Percebamos a nobre espadachim Eu estou aqui O que é isso? Controles Se você passar por uma área intrigante Aperte ZL ou ZR Para fazer uma pose Ah, tem isso? Pose Hum, deixa eu ficar aqui Pose de espadachim Nossa, eu fiz nascer plantas Pose de espadachim Pose de espadachim Tá bom, parei, parei, parei Calma, deve ter coisas aqui, né? Aqui tem coisas? Ó, o holopote está em mim, ó Oh yeah Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é incrível Destrua Oh yeah Esplendorita Peraí, galera Eu tenho que voltar Não vou conseguir dormir hoje Não consigo voltar Não consigo voltar? Perdemos, galera Perdemos uma esplendorita Perdão, eu falhei Eu falhei como youtuber Como professor Como tudo Professor Vamos Nem mais um passo Pose de espadachim Por que que eles são? Omecer os movimentos do inimigo Com atenção E use B ou A Para esquivar-se ou contra-atacar Nossa, é só para player Caraca, que legal Gente, olha a Pit, mano Que loucura No way Sem chance Toma na cabeça E aí, vidinhas Venha, venha, venha Vocês não são os bonzão Não é o bonzão? Então dale Pulei na tua cabeça Nossa, tome O cara é para player, galera É para player, para player Oh yeah Esplendorita Muito bom Olha, são bastantes esplendoritas, né? Devem ser bastantes colecionáveis Em cada fase, certo? Isso quer dizer que as fases são longas? Gosto Ó, aqui posso fazer uma tipose Que isso? Vai, minha filha Passa direito Ó, ó Desci Venham Vocês não estão com nada Otacos fedidos Agora eu vou embora Desci aqui Ó, desci Em meio de subir Não entendi agora Tá bom Ah Estou no castelo? Não, ainda não, né? Majestade O que será de nós? Meu Deus Quem está em perigo? Rápido Preciso ser rápida, pessoal Coração Ó, agora tem pessoas grandes Daqui você não passa Acabem com ela Valeu Falou Valeu Falou Agora é grandão, né? Agora é minha vez Vem então, vem Você está limitando meus movimentos? Ah Tome Cara, quer isso? Foi isso? Tá bom Tá bom Aceite Tá bom Você é meio 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 Sei lá, né? Ah Aqui estou eu Estou vendo sacanagem Esse padrasto está aqui Atacar Nossa, mas vocês são lixões Nem, cara Estou tentando dar double jump E não dá, né? Tome Tome Me dá colação Tome vocês Tome vocês Tome Eu vi, tá? Eu vi, tá? Não Não Confundo os botão Eu acho que o que pula é o B Não é, galera É o A, tá? Saiam Sai de mim Agora Tome Não Michelle Toma aí, amigos Foi bom vê-los Olha o rei, galera Olha o rei Olha o rei Vamos salvá-lo Agora Este castelo é nosso Que isso O cara virou o cenário, pessoal Oh, é o chefe Este é o meu show De desafio a um duelo Controles Aperte A para soltar E se esquivar os ataques inimigos Sim, né, cara? Hum Ah, aqui, né? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Fiz maluquice aqui, ó Destruiu um braço dele Vem pro pai, vem Vem pra mãe, né? Olha o perigo Aqui, ó Você, ó Nossa, mas isso aí é só pra player E agora? Ah Entendi Tome, 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 tome Vou quebrar teu pau Quebrar o ceno pau Quer dizer Meu Deus O que eu estou dizendo? Espa da Shempit Sai, sai, sai Sai de mim Sai de mim Não Isso aí é contra a lei Que isso, que isso Que isso, que isso Que isso, que isso As luzes estão brilhando Nossa, pro player Z agora Vem, vem, vem Dá-lhe Nossa, galera Mas eu sou muito bom, mano É, pessoal Ficou faltando Uma esplendorita Que pena, né, véi Puxa vida Aqui estão meus amigos Oh Pete, espadachim Venceu Thank you very much Nossa, peguei sei lá quantas coisas e um lacinho Alegria Nova fita de estampa Oh, fita de estampa Que loucura Ok Continua Salvando Aí, eu gostei, hein Cara, interessantíssimo Nossa, muito legal Brigabilidade bem gostosinha, tá Bem responsiva Beleza Eu salvei um teatro Eu salvei um show Conseguimos Juntas E aprendemos Como usar o poder do esplendor Mas o teatro ainda não voltou ao normal Me pergunto se esses fios fluorescentes E este símbolo no chão Tem a ver com isso Imagino que os demais espetáculos Também estejam precisando de ajuda Vamos conferir Sim Ah, então agora eu escuro qual espetáculo eu vou, né Bom, ali claramente tem o da ninja A gente fez o... Bom, vocês sabem qual que eu quero ir, né Aquele símbolo não estava aqui antes Ah, será que... Não temos como chegar nos outros andares Será que eu sou obrigado a ir no da confeiteira? Porque está apontando para a confeiteira, né Deixa eu ver Posso ir aqui? Meu Deus, eu não posso Galera, eu tenho aqui na confeiteira A casa caiu O Festival das Delícias Vamos embora Mas é legal também Me sento no Que Seja Doce, tá? Já assistiram o Que Seja Doce? Eu vim com meus pais Faz tempo, hein Bons tempos Bons tempos Beleza, o Festival das Delícias Vamos ver como é que vai ser esse... Esse show aqui, né Esse espetáculo Que bonitinho Ah, é aqui que acontece o Festival das Delícias Os confeiteiros preparam as guloseimas Para compartilhar com todo mundo Coisa boa Ó os meus amigos aqui Esse festival vai ser magnífico Que emoção Com certeza Cara, a questão é Eles sabem que eles são atores? Será? Ou será que eles são presos num... Tipo, num Big Brother Não vejo nenhum daqueles vilões mascarados Vamos esperar Minha barriga está roncando Hum O que temos? Será que já vai começar? Estou cansado de esperar Que isso? Acabou o Seja Doce Acabou o Seja Doce Tome Por que roubaram o Seja Doce? As nossas construções O que vamos fazer? Eu não sei Te dei o poder do poder Venha conosco Peraí, tem mais coisa pra cá? Não É só amiguinhos de chapéu Vamos seguir Ó, ladrão Tudo bandido Saiam bandidos Devolvam nossos doces Este biscoito é meu Solta Ó, ganhei um lacinho, galera Tome Tome Obrigado, senhorita De nada Nariz azul significa triste, não é? Todos esses biscoitos perdidos pra sempre O bolo, meu coração não aguenta Estragaram o festival Amigos Preparem mais doces Nós vamos estourar sobre o leite derramado De fato Vamos buscar mais ingredientes Por aqui Sítio Sítio do pica-pau amarelo Eu faço crescer O Como é que chama isso mesmo? O trigo É trigo? Molangos Pronto Podem colher as 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 Coisas Vai, meu filho Colha Aqui Perdão 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 Pronto Pode colher, vai Nossa, parece o rei Day, mano Ótimo Agora sim Volte Vambora Vamos pra cozinha É só isso Você precisa de ingredientes? É só isso? A cozinha de confeitaria profissional é por aqui Vamos lá Vamos Ah, não Onde foi parar a confeiteira? Eu estou bem aqui Estela Me deu os poderes da gastronomia Confeita Confeitaria? Confei Quem é confeiteiro Estuda Confeitaria? Hum Poderes gastronômicos Adquiridos Nossa Partícia Ripe Adorei Pitty Confeiteira Cara, eu amei 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 Quero mais Vamos fazer um bolo Eu quero fazer um bolo Que trajes são esses? Ah, você é a confeiteira Tenho o poder do Não tenho o poder do que? O que eu faço? Ó Gente, olha as trancinhas dela aqui, amor O festival está prestes a começar Vamos fazer biscoitos para o público Biscoitos Biscoitos Que legal, cara Muda completamente o jogo, né? Vai, Fitty Faz os seus jeitos aí Pelo Se ajudar a fazer biscoitos Rápido Antes que acabe o tempo Coloca os biscoitos Coloca os biscoitos prontos Nos carrinhos Nos carrinhos Vamos para a primeira jornada Mão na massa Estou fazendo biscoitos Peraí, controles A partir bem repetidamente Mas pare no momento certo Para não bater na massa demais Ah, não posso bater muita massa, galera Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Tá bom, tá bom Ai Muito bem Pode colocar no carrinho Tome Isso mesmo Mais biscoito, mais biscoito Vai, 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 vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pai Coloca no carrinho Vai, vamos, vamos Aqui de novo Vai, 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 vai Que amor Tá bom, tá bom Nossa Nossa Venci Olha, amigos chefes Que isso? Olha esses biscoitos Eu quero comer Me dê, me dê, me dê Quero comer Ai, muito bem Demais, pessoal Vai, vamos, vamos Leva no carrinho Leva no carrinho Entreguei, entreguei Mais, mais Aqui, quero nos amigos chefes Amigos chefes Tome Quero mais, quero mais, quero mais Nossa, mas aí, meu Deus Amigos chefes Me dê em pontos Não, queimei a massa, não Hooray Hooray Tome Eu quero mais, muito mais Dez Nove Não, queimei de novo Seis Cinco Vai, 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 vai Vai Cadê o carrinho? Não Duas estrelas Horroso Cookies Ah, perdi um Dois Biscoitos maravilhosos Seriam bolachas Você pode dar mais alguma coisa É biscoito ou é bolacha? Devagar, quase parando, hein Mais rápido Nossa, tá bom Poxa, eu vacilei, amigos A base dos bolos estão prontas Mas Ah, você deve ser Rápido, vamos Calma, calma, tô indo Preciso confeitar Siga a receita e decore as sobremesas Os avise quando estiverem prontas Preparar Já Gente, o que eu tenho que fazer? Estou Estou fazendo Sucesso Sucesso Está horroroso Isso aqui que eu fiz Concluí Ai, que nervosismo Estou curioso Ok, tá, né Mais, 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 mais Meu Deus Não sei decorar bolos Meu Deus Que horror Mais, 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 mais Que horroroso que está isso Vai, decore Decore mais Eu quero mais decoração Não dá mais, galera Vai ficar assim Ficou péssimo Ah, impressionante Tá bom Peraí, controles Partiu bem, vai decorar as sobremesas Quando acabar, segurar Para avisar os rebaltinhos Tá Ah, em formato de estrela Magnífico Vai ficar, né Vai, meu filho Vamos Minha filha Faça o serviço Ué, nas pontinhas Não coisa Ah, tem limões Aqui no meio No meio não tem nada Vai ficar assim Que feio Gente, que horror Tá horroroso Isso aqui Pelo amor de Deus São cinco bolos Vamos decorar Esse aqui, ó Tem macarrão Adoro macarrão Decore, Pete Decore Vamos Vamos Vamos, confeiteira Ah, verdade Esse aqui é assim, né Como que eu vi no trailer, né Eu vou saber como que é o padrão das decorações Pessoal Não aguenta essa curiosidade Ah, mas eu sou imbecil de burro O negócio aparece ali no cantinho, ó Ai, pessoal Mas é burro, né Nossa senhora Ali no canto fala como que é pra fazer Não, vai, vai Falhei Eu venci Ah, eu concluí a barrinha, né Será que dá sucesso? Não, né Eu fiz errado alguns, né Incrível Excelente Tá bom Ah, injusto a tempo da cerimônia Conseguimos A decoração ficou maravilhosa Obrigado Venha pra assistir a cerimônia de abertura Com prazer Por aqui A cerimônia de abertura está prestes a começar Eba, eba, eba Está quase na hora Biscoitos Vou levar o biscoito, galera Agora o festival está pronto Aqui está pra vocês Um biscoito Ou é bolacha Olha que lindo, meus bolos E comece O festival das delícias Batei ser rip Pitch Pitch Que horror Peguei muito pouco Esplendorita Hoje Nossa senhora Que pena Vestido de confeiteira Gostei Tá bom Fazer o que, né Continua Vamos Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Ok Carregando Ó Ah, impossível Que acabou Não Eu não joguei a Cowgirl Pitch Não, não Quero mais Eu quero mais Me dei mais Não, não 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 pode ser, cara É impossível O Neite Mas já Ai, que amor A Pitch sereia Gente, eu esqueci Que tem a sereia É verdade Pitch super heroína Também Ah, gente Mas já Tá bom Brincamos aí um pouco Com a Pitch espadachim E a Pitch confeiteira Princess Pitch showtime A versão demo termina aqui Sua aventura continua no jogo completo Bom, meus amigos Então Vamos acabar ficando por aqui hoje, tá Muito obrigado do fundo do coração Por terem acompanhado até aqui Até o final do vídeo Não se esqueça por gentileza De considerar se inscrever no canal Ativar o acendimento de notificações Além de, é claro Avaliar com like ou dislike Comentar o que acharam E considerar compartilhar com os seus amigos Que também estão interessados No Princess Pitch Showtime Meus amigos Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E valeu Nintendistas Tchau, tchau Meus amigos A gente se vê na série Da Princess Pitch Showtime Te vejo lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau